A expectativa é grande, a gente fez algo diferente em não abrir as casas, não fazer festa no carnaval e direcionar todo o público de Lagoa Vermelha e a região que ia participar para o clube comercial. Então a ideia foi, partiu do seu Sérgio, eu, Michel, que é o meu sócio, e a gente decidiu fazer. Por ser o primeiro ano que a gente vai fazer essa junção, acredito eu que vai ser uma experiência boa e que vai trazer bons resultados. O carnaval Lagoa Vermelha, ele tá, como vou dizer, vem morrendo aos poucos, ano por ano o pessoal meio que desanimou de fazer, bastante gente vai viajar, o pessoal reclama que não tem nada na cidade, e aí fica ruim você dividir uma data para três casas, quatro casas de show, né? São seis ou sete blocos, não me lembro de cabeça agora, mas seis eu sei que tenho de certeza. E todos os blocos com número expressivo de participantes. Sim, sim, eu acho que o bloco que tem menos gente, se não me engano, é o nosso, que deve ter uns 14, 15 integrantes, tem uns que tem 20, 30, tem uns até que tem mais que 30 também. O carnaval é aberto a todos, né? A população laguense de toda a região que quer vir prestigiar a festa, é um dos que eu conheço na região, um dos poucos carnavais que é tão selecionado com o clube, que tem fantasia, que tem toda uma decoração, tipo, é algo bacana, é algo especial, que ainda a sociedade aqui do Louvamente não deixou morrer, né? O carnaval começa amanhã, então, no sábado, sábado à noite, né? A partir de meia-noite a portaria vai estar aberta, com banda, vai ter DJ, a entrada dos blocos, aí domingo à tarde, a partir das 15 horas, tem o carnaval infantil, e na segunda à noite, o encerramento do carnaval à noite, no comercial, com a escolha do Rei Momo, Rainha e Folhão. A população, o público que vem, é o que faz o carnaval, não é eu que tô organizando, a diretoria do comercial que tô organizando. A gente tenta levar algo pra população, pra Lua Vermelha, mas quem faz o carnaval é o público, né? Então, já queria agradecer aí o espaço e convidar a população, né, que venham pro clube, venham prestigiar o carnaval, porque todo mundo se dedica, a gente corre faz umas duas semanas, que tamo numa correria, ajeita uma coisa, ajeita outra, decoração, o pessoal do clube também se puxa muito pra fazer isso, porque a gente gosta. Então, eu acho legal e interessante a população participar, interagir, né, com o carnaval da Lua Vermelha.